Já vou! Como é que foi sua noite? Eu matei ela. Ah, deu uma canseira nela? Não, eu matei. Do que é que você está falando? Eu atirei nela. Ela era tão ruim de cama. Não, ela estava querendo me matar. Na verdade, foi o único motivo que a levou a me convidar. Calron tentou usá-la para acabar comigo. O nojento tentou duas vezes essa noite. E o que mais? Eles tentaram fazer o pessoal do Smalls pensar que eu matei o Smalls. Os rapazes de Smalls tentaram me apagar depois que eu jantei com o Dominique. E a propósito, fui convidado por Calron para entrar para a gangue dele. Por que só agora está contando? Porque eu estava querendo entender tudo isso. Aquele gordo nojento queria me matar. Mas não terá uma terceira chance, porque agora eu que sou atrás dele. Se acalma, senta um pouco para não fazer estupidez.